Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, esse é o Kai. O vídeo de hoje é um AF, só que é um AF que não tem no meu computador, é um AF de frases que eu coletei sem querer assim, bem, porquê na verdade eu coletei, coletei em mangás. Eu fui anotando elas no papel, tá tudo amassado o papel, tá uma porcaria, mas eu esqueci de fazer elas, larguei no canto né. Aí eu peguei, esses dias eu tava escolhendo as coisas enquanto eu vi que o papel jogava fora, mas quando eu jogava eu lembrei que tinha anotado essas frases no papel. E eu vou passá-las no seu computador, enquanto eu vou fazendo elas, elas são AF filosóficos de mangá, não de anime, então vai ter lá AF filosófico mangá e o nome do mangá. Esse primeiro aqui é da Little Witch Academia, é um mangá de três volumes, lançado pela, se não me engano, New Pop, talvez New Pop, talvez pela JBC, não lembro. E a personagem Úrsula fala essa frase aqui, que é a professora, mestre da Akari, não sei se a personagem principal é a Akari, se não me engano é a Akari o nome dela, eu tô com memória fraca. Faz tempo que eu, minha memória sempre foi fraca. Faz tempo que eu vi esse mangá e a frase é a seguinte, ela vai tá aqui anotadinha embaixo, ou mesmo no título do vídeo, não sei onde eu vou colocar. A foto de capa, acho que vai ser da própria Úrsula, aleatória, pegar do Google mesmo, não peguei ainda. E do Little Witch Academia, tá? Então a frase é a seguinte, ó. Você não conquista o que sonha, mas o que se esforça para conseguir. Essa é a frase da Úrsula Sensei, professora da, provavelmente, Akari, eu acho que é Akari, não lembro o nome dela, no Little Witch Academia. Então a frase é interessante, ela, ela bem assim, bem, ela meio que joga a verdade, né? Ela tenta provar uma verdade, um fato, segundo a, a crença que a professora Úrsula tem. Segundo ela, você não conquista o que sonha. Como assim você não conquista o que sonha? Aí você pode pensar, o que custa o sonho? Você consegue conquistar um sonho? O sonho é palpável? O que que é a matéria do sonho? Qual a densidade de um sonho? Um sonho, teoricamente, é futuro, é expectativa. É uma, talvez, esperança. Talvez algo, esperança no sentido de esperar mesmo. Não naquele de esperançar, de desejar e ao mesmo tempo desejar construir, né? Que tem essas duas significações de esperança que as pessoas usam, eu não acho muito válida, porque é meio como você consertar um termo que já tá capenga. Esperança não é ação, mas não podemos deixar a palavra esperança entrar em decadência. Então, a gente põe o esperançar. Então, é um modo de você fazer uma gambiarra no termo, pra ele se tornar positivo. Mas tudo bem, vai, esperança. Não, mas você não conquista o que sonha. O seu sonho é uma ilusão. Ele não é realidade. Todo o seu sonho, qualquer sonho que seja, tem o sonho de ter uma casa própria. Ok, você não conquistou a casa. Você conquista o que? Você se esforça para conseguir. Você constrói o percurso. Você tem lá o material, você consegue o material, o recurso necessário. Você efetiva essa construção junto à sua força, seu esforço, junto ao seu empenho, junto à complexidade do desafio. Se o desafio é grandioso, se o desafio é muito complexo, se ele exige demais, exige muito esforço. O que você faz? Você acumula possibilidades, acumula recursos, organiza o recurso como se fosse um quebra-cabeça, organiza a estratégia e conquista. Não o sonho. O sonho não é conquistado. O sonho é apenas uma miragem. É um oásis. O oásis é real. A miragem no deserto, para você chegar no oásis, que seria o objetivo. Onde você vai ter verde, comida, vida, água, sobrevivência. Adaptação. Então, tudo isso é o quê? O que você se esforça para conseguir. Para você chegar no oásis, você tem que cruzar o deserto. Teoricamente, se o oásis for no meio deserto e tal. E, aliás, a palavra oásis já significa que ele está no meio do deserto. Serra do Mente. Então, você conquista o quê? O caminho, a trilha. A trilha é andar por quilômetros, milhas, dias, noites, semanas, às vezes meses, em direção ao seu objetivo. Você está andando. Você não está parado, esperando que ele bata na tua cara. Entendeu? Bem, tudo bem. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma promessa. E essa promessa, por exemplo, é uma promessa com a existência. Se o seu sonho é morrer. Esse é um sonho real. Todo mundo, digamos que assim, um sonho que ele se realiza por conta própria. Posso dizer assim. Você tem que se esforçar para conseguir? Não porque mesmo que você viva normalmente, coma, se alimente, respire, tenha filhos. Se o seu sonho é a morte. Deixar de viver. A sua conquista é o seu esforço de chegar lá. Só que o chegar lá, não precisa ser um chegar lá que você trabalhe para morrer, como um suicídio. Você não precisa se esforçar. Simplesmente vive. Continue vivendo que você vai morrer. E seu sonho vai ser realizado. É um paradoxo desse sonho, né? É um sonho que ele vai ser efetivado pela realidade. Quer você queira, quer não. Mas você abraça a realidade e fala, eu sonho que a realidade se efetive. E é redundante, porque a realidade vai se efetivar. E se você sonhar a morrer, você vai morrer do modo de outro. De acordo com a determinação natural, né? Pode ser que a tecnologia humana, outras coisas, comecem a quebrar, a envergar, a dobrar a morte. Aí é outra questão, outro debate. Não vou entrar nisso. Mas se você está se esforçando para conseguir, nesse sonho em específico, não. Viver não é se esforçar para morrer. A morte é uma conclusão da vida que você não tem que se esforçar para chegar nela. Mas todo o seu esforço em vida vai até ela. Então, em certo ponto, você não está se esforçando para morrer. Mas todo o seu esforço é em direção à morte. Então, você está realizando um sonho conquistando ele. Conquistando ele através do quê? Da sua ação, vivendo. Então, você, em parte, conquista o que sonha. Em parte. É estranho. É muito estranho. Você pode conquistar o que você sonha passivamente, entre aspas. Se esforçando, não necessariamente, porque você não está em direção à morte, no sentido de eu vou me matar. Você não está se esforçando para morrer. Você está realizando o determinado, que é a morte. Então, a frase que, nesse ponto muito particular, se você tem uma força gigantesca, que é uma força natural, que vai fazer a realidade se tornar real, e é inevitável, é incontrolável, é determinado, nesse ponto em específico, você não se esforça para alcançar o sonho. Se seu sonho for em paralelo e em sincronia com a realidade. Mas se seu sonho for um sonho de controle da realidade, que a realidade não é imanente, não é imediata, não é espontânea, não vai acontecer se você não trabalhar em relação a isso. Você não vai ter o emprego de seus sonhos, você não vai casar com a pessoa que você quer. Você não vai ter a sua construção moral e intelectual, não vai ler o livro que você quer, se você não trabalhar em direção a ele. Você vai ter que baixar o livro, comprar o livro, emprestar o livro, ou casar, dar em cima da pessoa, efetivar relações afetivas. Ou vai ter que buscar um emprego, talvez estudar, talvez se formar numa faculdade para construir um emprego. Não tem nada de sonho nisso. Tudo isso é o que? É realidade, é lapidar. É, lapidar pedras preciosas, pode ser assim, né? É a metáfora em caixa. Polir, né? Lapidar, é construir. O tesouro, a riqueza, a realidade. Então a frase é muito interessante da Ursula Sensei, e ela denota que você não pode ficar parado e passivo para que as coisas aconteçam, embora certas coisas vão acontecer. Quer você queira, quer não. Mas, se o seu sonho for um sonho que exija transformação do mundo, e transformação diversa do que aquela que naturalmente ocorre, tem que ser diferente da que ocorre. Você precisa se forçar para conseguir. Esse esforço é um esforço que você não tem escolha. Você precisa se esforçar para conseguir. O seu sonho não é imediato, ele não cai na palma da sua mão. Tudo o que você desejar é uma troca equivalente, como é a Tock Mist, é uma barganha que você faz com a realidade. A realidade te oferece certos recursos, te oferece certas possibilidades, e você vai ter que moldar, construir, reconfigurar essas possibilidades que a realidade te ofereceu. Isso é a sua realização do sonho, sem que você precise conquistá-lo, porque você não vai conquistar o sonho, vai conquistar a realidade. O sonho é apenas uma imagem mental descartável. Ele é extremamente dispensável. Ele apenas pode te ajudar a te motivar, talvez, te manter uma posição mental, uma posição de confiança, de coração ativo e potente, ou seja, a força de vontade. Mas não adianta a força de vontade não efetivada. Então, o seu esforço ainda tem que ser realizado. E o sonho só se torna apenas uma névoa que vai se dissolver, e vai se dissolver quando você conquistar a realidade. Então, essa é a metáfora da Ursula Sensei de Leroyuki Academia. Interessante. Isso aqui vai estar digitado daqui a pouco, né? Mas por enquanto ainda está no papel. Obrigado em ouvir, pessoas. E até um próximo Afolhino Filosófico de Mangá. Frase de Mangá, que eu deveria estar pegando mais, né? Mas eu não estou olhando tanto mangá agora, mas tem algumas aqui que eu vou fazer com vocês. Ou comigo mesmo. E é isso aí. Obrigado em ouvir, e até mais.